Este acidente foi registrado na manhã de hoje por volta das 10 horas na rua Paraná, em Pato Branco. A colisão envolveu uma SUV e uma motocicleta. Na queda, o motociclista ficou ferido e foi em caminhamento para a UPA. Uma equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima. Na SUV, ninguém se feriu.